E muito bem está entrando no ar o Boletim da Expo, as notícias da maior festa popular do Oeste Mineiro. E a gente começa lembrando que a grande festa acontece no Parque Tunico Gabriel, um dos espaços de eventos mais bonitos e bem equipados do interior mineiro. O show de abertura, na quarta-feira 16, traz João Neto e Frederico, uma dupla que surgiu recentemente no chamado Circuito Sertanejo Universitário, e que tem feito sucesso por todo o Brasil, apostando num repertório essencialmente romântico. João Neto e Frederico abrem a Expo Piuí. E a festa segue na quinta, 17 de julho, com o parque funcionando na base do 0800. Portões abertos para o Super Show de Edson e Hudson, uma dupla já conhecida dos piunhenses e que dispensa maiores apresentações. Mas todo mundo conhece e todo mundo curte Edson e Hudson. E aqui tá bom demais, todo mundo no empalo. É tanta emoção que nem cabe no meu coração. Na sexta-feira, 18 de julho, sobe ao palco do Parque Tunico Gabriel, a irreverência, a descontração e a molecagem sertaneja de Gino e Geno. Essa dupla regional, Gino e Geno, são de Divinópolis, que hoje possui uma das agendas de shows mais lotadas do Brasil. Gino e Geno! Já o sábado, 19 de julho, fica imperdível, absolutamente imperdível, para quem tem entre 15 e 40 anos. Porque quem agita a galera é uma banda ícone do rock brasileiro nos anos 80. Capital Inicial. Quer melhor? Um dos grupos responsáveis pela ascensão do rock nacional. Relembrando seus grandes sucessos no palco da Spopiui 2008. Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido. Se eu for ligar, porque é que me vão falar? Não faço nada. E fechando o cardápio musical da festa, no domingo 20 de julho, aniversário da cidade, tem Jorge e Matheus, outra boa dupla romântica revelada pelo circuito sertanejo universitário, que tem conquistado plateias cada vez maiores por todo o país. Jorge e Matheus, tá aí uma pala! Pois é, tudo isso que você viu estará no palco da Spopiui, mas as emoções não param por aí. Na Arena do Parque Tonico Gabriel, você vai curtir também o que há de melhor no rodeio profissional em touros com os melhores animais e os melhores peões do país. Vai ver em ação Adriano Duarte, o maior narrador de rodeios do Brasil. O animador que conquistou o coração da galera da cidade carinho. Vai ver também uma nova etapa do projeto Cowboy do Futuro. Vai ver a graça e o charme do grupo de dança country. E mais uma vez, logicamente, vai se emocionar com o espetáculo das bandeiras, os fogos de artifício, a vibração do público, as luzes, as cores e o calor humano. Na abertura da maior festa popular do Oeste Mineiro em sua versão 2008. E para a galera jovem, tem a boate Tribos, todas as noites após os shows, trazendo a sua mega estrutura com dois ambientes e muitas atrações. Principalmente muita gente bonita, enfim, tudo, tudo, tudo que você, jovem, precisa para garantir a sua balada com tranquilidade e segurança, até o sol raiar. E finalmente, eu quero lembrar que no PTC Pioí Tênis Clube, acontecem ainda dois super aperitivos pré-festa. Anota aí. No próximo sábado, dia 5, Baile do Cowboy. O baile que tradicionalmente abre a temporada country em Pioí, com a presença já garantida de seis duplas, um verdadeiro festival de astros do sertanejo universitário. E na sexta, onze, tem a eleição da Garota Expo, promoção da revista Topo Web em parceria com o Sindicato Rural. Doze candidatas estarão concorrendo ao título Doze Lindas Pioíenses, que o Pioí na TV vai mostrar para você na próxima semana. Você já está conhecendo algumas esta semana. Na próxima, você vai conhecer o time completo. Portanto, é isso aí, Pioí, quando faz a festa, faz para valer. E você é o nosso convidado. Pode vir tranquilo com a sua família, que aqui é a Cidade Carim. Um abraço e fique ligado. Na semana que vem, edição especial do PTV, mostrando tudo sobre a Expo Pioí. E até lá. E já que o assunto é Expo Pioí, não deixe de fazer uma visita a Santo Antônio Calçados, que está com ótimas ofertas para o mês de julho. O que não falta é opção para o conforto e elegância dos seus pés. Botas femininas em diversos materiais, a partir de R$ 50. Botas femininas em couro legítimo, por apenas R$ 70. Botas masculinas, country. Botas unissex. Sem contar a linha homem-mulher de sapatos, tênis, sapatênis, enfim. Uma incrível variedade e nem é preciso dizer. Há preços inacreditáveis. É só dar uma passadinha aqui para conferir de perto. Duvido que você não saia com alguma coisa linda e na medida do seu orçamento. Santo Antônio Calçados. Uma opção de bom gosto, qualidade e economia para as compras deste mês de julho. Mês da Expo Pioí, aniversário da Cidade Carinho. E agora, veja só, a Loja do Lindomar também se preparou para a 29ª Expo Pioí. No seu espaço caldo, Loja do Lindomar oferece o melhor da linha cowboy fashion feminina, masculina e infantil. Por isso, atenção, cowboys e cowgirls. Para curtir a Expo 2008 em grande estilo, a dica é o espaço caldo e da Loja do Lindomar. Dezenas de modelos de botas, chapéus, cintos, fivelas, jeans, camisas, camisetas, bonés, jaquetas, casacos de couro. Tudo assinado pelas maiores etiquetas caldo e do Brasil. Marcas para peão nenhum botar defeito. Cowboy Forever, Rodei Way, Haddad, Taça, Cury, Pralana, oito segundos. Ainda as novidades, Hangle e 20X. Há preços que não fazem você cair do cavalo. E ainda, acessórios para montaria e utensílios para cavaleiros. Portanto, cowboy, seu lugar é aqui mesmo, no Espaço Caldo e da Loja do Lindomar. Muito bem, você viu, agora há pouco aí, a programação da 29ª Expo Pui. Atrações de primeira linha. E agora, vem o melhor. A Crede Alto vai sortear passaportes da festa entre os seus associados. O sorteio acontece no dia 15 de julho. Para concorrer, basta você usar o cartão Crede Alto Card nas suas compras. Você compra na rede de empresas conveniadas com o Crede Alto Card. Troca os recibos de compra por cupons, lá na agência da Crede Alto, em qualquer agência da Crede Alto. Deposita na urna e já está concorrendo. Cada recibo dá direito a um cupom. Portanto, quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar o seu passaporte e curtir de graça a maior festa do Oeste Mineiro. Expo Pui, grátis, com Crede Alto Card. Boa sorte para você.